Provérbios 17, 5 Quem zomba do pobre, insulta seu Criador. Quem zomba do pobre emite um juízo sobre sua pobreza. Enxerga o pobre como responsável pela pobreza. O pobre é pobre porque é indolente ou incompetente, diz o zombador. É verdade, tem muita gente pobre porque é preguiçosa. Mas a preguiça é a menor das causas da pobreza. O mundo está cheio de homens e mulheres pobres que trabalham de sol a sol, ou até mesmo antes do sol e depois do sol, de domingo a domingo. Sua pobreza não se explica por falta de trabalho, falta de inteligência ou falta de qualidade no trabalho que se realizam. A pobreza tem muitas causas e a preguiça é a menor delas. Quem zomba do pobre, insulta o Criador, porque reduz um ser humano a uma categoria econômica. Quem zomba do pobre, insulta o Criador, porque sugere que a sua riqueza é fruto exclusivo do seu trabalho, da sua inteligência e da sua competência. O zombador se julga superior ao pobre. Classifica pessoas de acordo com sua condição social. O zombador diz, eu sou rico porque sou capaz, você é pobre porque não é. O zombador diz, se eu conseguir, todo mundo pode conseguir. O zombador, ele não reconhece que riqueza e pobreza se explicam por causas as mais diversas e complexas, desde o berço, a cultura, as oportunidades e até mesmo as casualidades. Conta-se que um homem ganhou na Loteria Nacional da Espanha com um bilhete que terminava com o número 48. Orgulhoso, explicou a teoria que o fez comprar o bilhete premiado. Sonhei com o número 7 por 7 noites seguidas, disse ele, e 7 vezes 7 é 48. Ora, francamente, não culpe o pobre por sua pobreza, não se vanglorie de sua riqueza. Não insulte a Deus com seu preconceito e nem com a sua arrogância. Esse é mais um provérbio sobreviver, porque viver é mais que sobreviver.